Vocês já ouviram falar em Erich Hanusen? Ele foi o ilusionista mais famoso da Alemanha durante o período que o Adolfinho estava no poder. E ele teve uma grande influência durante a Segunda Grande Guerra. Vamos falar sobre ele depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas. Eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágico ou um número de hipnose. E é muito provável que você nunca tenha ouvido falar sobre Erich Hanusen. Se é que é assim que pronuncia, né? Hanusen, alemão, né? Hanusen, Hanusen. Bom, eu também nunca tinha ouvido falar, mas um inscrito aqui do canal, o Fernando Lopes, sugeriu que eu pesquisasse e realmente é muito interessante a história dele. E tem tudo a ver com o que a gente fala no canal aqui, falsos profetas, charlatões. E esse ilusionista enganou até o próprio Adolf. Vocês sabem o quê, né? Sabe? Sobrenome? Não precisa falar não, que o YouTube não gosta que fala esse nome. Mas é o Adolfinho. Vocês sabem quem que é, né? Na década de 1920, Erich Hanusen atraía a atenção nos alemães. Suas performances de ilusionismo psíquico incluíam adivinhações. Ele adivinhava o nome das pessoas, adivinhava o que as pessoas tinham nas bolsas. Nós já vimos, claro, vários ilusionistas fazendo isso e vimos também vários charlatões. Nós já vimos vários pastores fazendo isso e alegando que essas revelações são divinas. Segundo relatos, Erich Hanusen simplesmente tinha pessoas infiltradas no meio da plateia que observavam o que as pessoas tinham no bolso, observavam ou pegavam uma conversa tal, que conseguia saber o nome de alguém ou algum assunto que eles estavam conversando e passava essa informação para o Erich Hanusen. Muito parecido com o que o pastor Peter Popoff faria anos depois. Só contextualizando, Peter Popoff é um pastor que foi desmascarado, né? Ele fazia revelações também, ele falava o nome, endereço das pessoas. No entanto, foi descoberto que a sua esposa, através de um rádio e um ponto eletrônico, passava essa informação para ele durante o culto. Ou seja, Erich Hanusen era um ilusionista. No entanto, é muito provável que a maioria das pessoas não entendessem que o que ele fazia era um número de mágica, eram números de mágica. Muita gente via ele como um paranormal. Hanusen nasceu na Áustria e, segundo ele, teve seu primeiro ato esotérico na infância, quando teria dado sinais de clara evidência. Então, entrou para o circo, onde supostamente conquistou o coração de uma mulher de 45 anos, na época em que ele tinha 14 anos. Depois disso, Hanusen passou um tempo na Turquia, convencendo militares de que ele era cantor de ópera. Tinha uma certa vocação para charlatanice, não podemos negar. É claro! Hanusen era chamado de charlatão por vários críticos e, mesmo assim, ele tinha um público muito grande. Tinha pessoas que o cultuavam, pessoas que defendiam ele. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém que está na mesma situação. Mesmo assim, em 1928, Hanusen foi preso por fraude. Conta a história que, em uma ocasião, ele disse aos policiais, em uma rua, que tinha um homem com objetos furtados na roupa. E, depois, os policiais realmente prenderam o homem com os objetos. É claro que isso não comprova a sua clara evidência. Ele pode, simplesmente, ter visto o homem furtar os objetos e aproveitou e deu a dica para a polícia para manter a sua persona de paranormal, né? Para passar ali veracidade às suas alegações sobrenaturais. Conta a história que, no tribunal, quando ele foi julgado, ele teve que convencer o juiz que, de fato, ele era um vidente. E, pasmem, aparentemente, ele conseguiu fazer isso. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Apesar dos seus shows serem, na prática, uma fraude, apenas uma apresentação de ilusionismo e hipnose, muita gente acreditava nele, o que fez com que ele se tornasse um homem extremamente rico. Diante da ascensão do Adolfinho, Hanusen se integrou à Cúpula do Reich, fazendo amizade com tropas de assalto e, futuramente, se tornando homem de confiança do próprio Adolfinho, garantindo, assim, sua segurança e proteção. Porém, o que o Adolfinho não sabia é que o Hanusen tinha uma origem judaica e não dinamarquesa, como ele falava. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Não pode acabar bem, né, essa história? Não! O Hanusen trabalhava com o Adolfinho fazendo previsões. E, obviamente, algumas dessas previsões davam certo. Como todas as previsões, né? Todas as previsões, às vezes, dão certo. Aliás, essas previsões podem sempre dar certo ou errado. Eu fiz um vídeo sobre evidentes que podem também ajudar a esclarecer isso daí. Ou seja, ele fazia ali a sua leitura fria, ele falava coisas genéricas, mas o Adolfinho era um homem esotérico e ele aceitava os conselhos do Hanusen. O Hanusen também era muito bem visto pelos oficiais do Adolfinho. Por quê? Porque ele emprestava dinheiro para os oficiais. Aparentemente, esses oficiais tinham uma grande facilidade em se enfiar em dívidas de jogos. E o Hanusen, como era muito rico, emprestava dinheiro e fazia amizade. O miserável é um gênio! O Hanusen também sempre lia a mão do Adolfinho e fazia previsões. Quando não era possível estar presente, ele fazia isso por telefone. Ou seja, ele já estava instaurando, no meio da Segunda Guerra, a charlatanice online. A gente fala, hoje, nossa, faz previsão para o telefone, nossa, lê a mão para o telefone. Não! O cara já fazia isso, gente. Ele já fazia previsão online. Porque o cara é um precursor da charlatanice moderna. Como vocês podem imaginar, estava dando muito certo. Estava na hora de ter um ponto de virada nessa história. O reinado no Hanusen começou a cair, quando várias das suas previsões começaram a dar errado. E as pessoas passaram a ficar revoltadas com aquilo. E, para piorar, um jornal da época desmentiu a sua origem dinamarquesa, comprovando que a sua origem era judaica. O Hitler deve ter ficado muito bravo. E falei... Em 1933, o resto de credibilidade que Hanusen ainda tinha foi por água abaixo. Hanusen havia previsto um incêndio. O incêndio, de fato, aconteceu. No entanto, descobriu-se depois que ele havia recebido uma informação clandestina sobre o atentado àquele prédio que teria ocasionado o incêndio. Ou seja, ele tinha recebido uma informação privilegiada e usou isso para simular uma previsão. Já era ele fazendo uma leitura quente. Nesse caso, a leitura quente relacionada diretamente ao incêndio mesmo. Então, em março de 1933, Hanusen foi levado de seu apartamento por uma tropa de assalto e foi baleado três vezes, lançado em seguida a uma fogueira como indigente. Antes de morrer, Hanusen teria suposto que a perseguição aos judeus era apenas um truque eleitoral de Hitler. Suposição que teria provavelmente sido a causa de sua morte. É claro que o contexto extremamente turbulento da época pode ter facilitado a ascensão de um charlatão desse. Ou seja, as pessoas buscavam se apegar em coisas místicas, como se fosse uma fuga da realidade. E isso acontece até os dias de hoje. Hanusen recebeu vários apelidos, como o Profeta do Terceiro Rashi, o Rasputin nazista, Nostradamus de Hitler, entre muitos outros. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Eric Hanusen foi um charlatão que enganou o homem mais temido da Terra. No entanto, não conseguiu enganá-lo por muito tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No mais, continuem seguindo o conselho daquele homem que veio do céu, não fez adivinhação com ninguém, mas deixou uma mensagem positiva para todos nós, que é o Etebilô. Busquem conhecimento.